Música Ora, não é bom estar, estamos então aqui em direto da sala de conferências e impressas do canal CC Kobe Vamos ter então aqui, do meu lado do esquerdo, vamos ter então aqui uma entrevista a dar informação dos 200 subscritores do canal Vamos abordar então que CC Kobe entre aqui ao correio momento na sala Só um momento, temos então indicações que CC Kobe vai entrar agora neste momento aqui na sala de conferências Vamos então abordar que CC Kobe dê a entrevista aqui aos nossos servidores do canal Ora, muito boa noite, vamos então dar por começado a nossa conferência de imprensa Antes de mais, quero agradecer a todos que estão a assistir aqui em direto, bem como no vosso canal Esta bela conferência de imprensa que vamos aqui anunciar que chegámos ao nosso primeiro objetivo Aos 200 subscritores, mas nós vamos querer mais, queremos melhorar dia para dia Nós estamos com a equipa coesa, estamos a jogar muito bem, a fazer um bom papel, a demonstrar que temos valor E que vamos continuar a aplicar durante muito mais tempo Espero que estejam a gostar da nossa prestação Vamos então também prometer que iremos ter mais jogos, mais séries, algumas live streams, alguns vlogs também E espero que estejam a gostar e que também deem o vosso contributo para podermos melhorar cada vez mais este canal E de facto chegarmos aos 200 subscritores É uma meta muito interessante, não somos ainda muito grandes, somos alguns a crescer dia para dia Estou muito contente por todos vós que subscreveram ao canal e que estão a ajudar da maneira que podem Vamos tentar seguir para outros voos, tentar chegar aos mil subscritores Mas antes disso, vamos apontar o próximo objetivo para os 500, pelo menos, no meu entender, até o final deste ano Vamos tentar chegar aos 500 subscritores Espero também que vocês deem o vosso contributo Passem a palavra aos vossos colegas e amigos Partilhem nas vossas redes sociais também Quero também convido que vocês não se esqueçam de subscrever o canal Também no Facebook, no Twitter, também no Tumblr, por exemplo Temos também o canal do Twitch onde fazemos algumas lives Vou também passar a fazer live streams com vocês Vou avisar com muita antecedência Vou vos dizer quando e a que horas vamos ter lives Para que vocês possam participar e entrar nestes vídeos que eu faço aqui para vocês Espero que tenham gostado deste vídeo de agradecimento aos 200 subscritores Foi apenas uma pequena brincadeira que fiz aqui Para podermos já entrar a conhecer aqui o CC Kobe Ou o Ivo, como preferirem chamar Deixem-me também as vossas dicas, os vossos comentários Que gostavam de ver aqui no canal Eu vou tentar satisfazer os vossos pedidos Não se esqueçam também Que durante a semana temos vídeos às 8 da noite Ao fim de semana Sábado e Domingo, ou seja Às 15, 3 da tarde, aqui em Portugal Daqui a tudo CC Kobe Ou o Ivo, Renalco Fui Tchau